E aí pessoal tudo bem com vocês estamos aqui para mais um vídeo hoje eu quero dar uma dica aí quando vocês tiverem problema com perca de carga da bateria é hoje cedo eu fui sair com o carro não deu nem sinal tive que dar tranco eu fui fazer um teste aqui ó tá carregando 12.7 média é ele deveria estar carregando no mínimo 13 e meio para bateria aguentar a pegada e do motor é eu vou vou mostrar aqui para vocês a provável causa desse problema que é o regulador de voltagem e essa essa pecinha aqui ó e já temos aqui no passe de mágica já peça original que é da da bosch né o código 9 190 08 7027 para esse modelo aqui que é um voyage motor ap né ano 95 como eu vou eu vou trocar ali e vou mostrar a mágica aí para vocês de 12.70 está carregando agora para para quanto que vai aí essa carga da bateria beleza já volta aí pessoal eu desmontei aqui a peça já o carvão em si ainda tem bastante material dele ó porém essa marca eu não eu não indico tem que ser bosch bosch magnete amareli agora gauss é paralelo fabricado na china não recomendo mesmo por isso que ele está carregando uma voltagem tão baixa essa aqui ó também não é fabricado aqui no Brasil é fabricado em taiwan porém a qualidade da bosch todo mundo sabe né todo mundo sabe conhece beleza já volto com vocês aí com a peça montada ali no carro aí pessoal voltei aí ó com a peça a peça trocada vamos ver se deu certo eita não não deu certo então pessoal acabei me frustrando aqui e não era o regulador de voltagem infelizmente vou ter que tirar aqui o alternador e ver o que é que aconteceu ali beleza mas aguardem aí aguardem que eu vou trazer aqui a solução beleza um abraço aí pessoal se inscreva no canal curte o vídeo aí se gostou beleza e aí e aí e aí e aí